Oi amadinhos, tudo bom com vocês, gente? Espero que vocês tenham mais um vídeo aqui no canal E hoje é sábado, dia... dia 4, dia 4 de dezembro, dezembro, misericórdia 4 de dezembro, iniciar mais um vlog pra vocês Um vlog que eu não sei o que vai ser, porque hoje eu não tenho nada pra fazer Só Deus, porque, né? Enfim, mas agora são 11 horas da manhã, já limpei a casa, o marido lavou o banheiro Então, não quis mostrar pra vocês pra não ficar muito repetível, mas já a casa já tá limpa Agora eu vou fazer uma vitamina de banana pra gente tomar antes do almoço Porque tem uma banana aqui que tá querendo estragar as palhaças E coloquei uns alhos de molho pra poder fazer Então, gente, não sei, tá? O que eu vou fazendo de interessante no meu dia eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Mas se você gosta de acompanhar vlog, é só continuar assistindo o vídeo Te convida a clicar no gostei, se inscrever aqui no canal Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo E vem comigo Bora lá, roda a vinheta Tô aqui assistindo a La Casa de Papel, né? Novos episódios Ontem, eu e minha esposa começaram a assistir, mas eu dormi, né? Então, eu tô assistindo aqui de novo o que eu perdi Aqui nós temos uma criaturinha Dá oi, filho Fala oi, amadinhos Oi, amadinhos Fala tudo bem? Tudo E aí por aqui, gente, a gente já começou o desfraude dessa criatura Na semana, minha mãe e minha irmã que tá fazendo E aí, final de semana, toma de conta da minha vida Aí já tá aqui, ó Tem uma capa aqui, ó Com o sol Tô mandando ele sentar só aqui, né? Pra ele não fazer nas calças Xixi, cocô, no pi No pi, Niquinho, tá bom? Pede pra mamãe, tá bom? Tá E ele tá pedindo mesmo, gente Hoje ele já fez Ó Aí às vezes ele esquece, né? Mas tudo bem Aí aqui tá o pinico Então A criaturinha agora já começou essa vida Porque, gente, não tá tendo condições nessa vida de comprar fralda, não A fralda tá o ouro da morte Né? 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 Então vai fazer xixi e cocô, no pi Beleza No pinico, beleza? Beleza O que é isso? Caiu, meu Essa semana eu não consegui pegar alho lá no sacolão que eu pego as coisas Que já vem trituradinho Porque essa semana faltou só o alho Aí não compensava, né? Eles nem entregam Entregam a partir de 30 reais Então o marido comprou alho aqui perto de casa mesmo Aí eu tô deixando de molho pra eu poder cortar Vou pôr aqui e vou triturar já pra deixar no esquema pra semana Porque essa semana é correria, né? Então cortar aqui tudo e pôr pra triturar Ó, gente Fica bem trituradinho, ó Que maravilha Uma pastinha de alho Agora só ir usando conforme eu vou fazer na comida Enfim Coloquei um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal Vocês ouviram aí Só pôr na geladeira agora já facilita Ó, gente Vou mostrar pra vocês A casa tá toda limpinha Aqui no corredor também Arrumei todos os brinquedos do Lucas aqui Banheiro limpo O marido arrasa nesse box Fica transparente Toda vez que ele lava o banheiro Aí tudo limpinho Trocamos toalha Aqui tá tudo organizadinho Aqui tá o peniquinho do Lu Enfim Ali tem um legume que eu já tirei da geladeira Pra não comer muito gelado Aí meu sofá tá com isso daqui, né Porque se ele fizer Não morre o sofá Aí tô ali assistindo ainda La Casa de Papel Tem o empilhamento de louça Mas a louça tá limpa O chãozinho ficou limpinho Aqui eu tô fazendo Fervendo uma água pra fazer um macarrão Fazer metade desse macarrão parafuso Que aí de almoço Eu não preciso fazer muita coisa não Porque tem feijão Aqui tem um franguinho Depois eu mostro pra vocês O franguinho é o molho que o marido fez Tem um pouquinho de arroz Vou esquentar no micro-ondas mesmo Então vou fazer só um macarrão mesmo Ai gente Mais desastrada que eu não tenho Olha o que que eu fiz Derrubei o arroz todinho Tava aqui no micro-ondas Eu deixei debaixo de uma taparzinha Debaixo desse negócio aqui Que é de micro-ondas, né Pra não esperrar a comida Essas coisas Sujar o micro-ondas Aí o que que eu fiz Puxei Esqueci que o arroz tava lá E derrubou tudo Olha que pecado, gente Ai como eu tô nervosa Meu Deus Que pecado estragar a comida Agora eu vou ter que fazer um arroz novo, né Porque já era E eu comecei a inventar aqui, gente Um donuts Vou fazer donuts pela primeira vez Aí, ó Tem aqui a massa, gente Como eu tô fazendo pela primeira vez Eu não tô ensinando pra vocês, tá Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do vídeo que eu acompanhei Que eu peguei a receita, tá Pra quem quiser Então aqui na descrição vai tá o link do vídeo que eu assisti Aí tô aqui, já misturei farinha Açúcar, fermento, margarina Só que agora tá difícil de mexer com a colher Então eu vou pôr aqui na bancada E começar a sovar por 20 minutos Terminei de sovar Agora vou deixar ele descansar aqui Pôr um pano pra ficar bem quentinho Pra poder crescer Vou deixar aí uma horinha pra crescer essa massa Bom, gente, papazinho pronto Frango, feijão, o arroz e o macarrão Agora a gente vai comer Já abri a massa aqui no balcão Eu já fiz alguns aqui, ó Pra ver, teste essas coisas E aí eu não tenho rolo, né Então eu abri com esse copo mesmo E a medida que eu tô fazendo é do copo mesmo, ó Aí eu faço a medida do copo Pra ficar a largura do... Do donuts E aí eu tô usando essa tampinha aqui, ó Que foi até que eu usei lá pro churrus Que eu achei a única coisa melhor aqui, ó E aí, ó Tampinha de garrafa, ó E aí Só tirar o bonito Né, bonito? Vou deixar aqui Daqui a pouco a gente começa a fritar Aí, Brasil Como ficou lindo? Lindo, lindo não ficou, né Porque aí tem Donuts tem que ser colorido Cheio de coisa Mas como tinha esse chocolate aqui em casa Aí eu dei de E quis fazer Pra colocar Pra gente comer, né Aí ficou assim Botou uns coloridos aqui em cima Mas tenho certeza que tá gostoso Aí é o tanto que deu Já vou lá levar pra amanhã Pra eles se deliciarem lá embaixo Olha Não prestou não, viu, Brasil Hum, hum, hum Quem acabou de fazer xixi no pinico? Quem? O Luli? Fez xixi? Fala, o que você fez? Fala, Amadinhos Acabei de fazer xixi no pinico Fala Fala? Tá com vergonha? Ó o pinico dele, gente Ele acabou de fazer Xixi Que rica É Bom, Amadinhos Estamos prontos Para ir pra igreja Hoje é sábado Mas é dia de ceia geral Ceia de todas As minhas igrejas Juntos Deus Brasil para Cristo Juntas E aí eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Se der pra mostrar Alguma coisinha lá Eu vou gravar um pedacinho Pra vocês Tá bom? Do culto Mas a gente tá indo Meu cabelo tá podre Então a gente fez o quê? Um coque Tava afim de lavar hoje? Não tava Então vai de coque mesmo E é isso Partiu Culto Adorar a Deus Adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo o que é Deus é bom O que é Deus é bom Me tem somado em teus braços E me dá o salto de Deus O teu amor de ser armado em teu coração O teu amor de ser armado em teu coração O meu Deus é próximo O teu amor de ser armado em teu coração O teu amor de ser armado em teu coração restaurou, o Senhor restituiu a vida dele e nessa noite, se você sabe qual a presença do Senhor ele tem restauração pra você, ele tem restituição pra sua vida chegamos da igreja agora, terminamos a casa de papel, que final maravilhoso, quando você está assistindo esse daqui, que se chama cargo, vamos ver se é bom ó que lindeza trocamos de filme, gente, já tínhamos assistido aquele, pelo amor de Deus só Deus, hein agora isso aí é o que? o que foi o nome? até esqueci já o nome, meu Deus abaixo de zero vamos ver agora, o que vai suceder só que esse nome também não é estranho não, hein abaixo de zero se comer filme, eu nunca vi não aqui a gente assistiu todos os filmes da Netflix eu acho, sozinho sozinho, porque eu os filmes que ele fala que nós já assistimos eu nunca nem vi é porque todo filme que ela começa a assistir ela dorme eu fico assistindo sozinho nunca nem vi ela assistindo filme sozinho todos os filmes que eu põe na Netflix eu falo já assisti já assisti hoje está assistindo nos seus sonhos está assistindo sozinho nem me chama minha nossa você dorme? quando eu vi ó, meus cílios caiu aqui não parece assim vou ficar só com isso que ele está inteiro gente então amadinhos hoje é outro dia e aí vim finalizar esse vídeo pra vocês espero de verdade que vocês tenham gostado foi simples mas quis compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês e é isso gente então estamos aí nessa fase aí agora tirando o Lucas da fralda em nome do senhor chegar o aniversário dele em janeiro nós queremos essa criatura sem fralda assim seja amém aí na semana minha mãe e minha irmã estão ajudando, né a desfraudar ele e aí final de semana quando a gente está em casa igual esse final de semana a gente ficou em casa e a gente também né deixou ele sem fralda ele pedindo e ele está pedindo bastante agora deu vontade de fazer xixi ele perde só o cocô que ainda ele não fez no penico então acho que ele está com medo, né mas enfim aí vai aprendendo e foi mais engraçado que ontem a gente foi pra igreja e lá no culto ele mãe, quero fazer xixi quero fazer xixi eu falei não pode fazer xixi tá de fralda aí ele falou não, não puxou minha mão me arrastou e aí a gente foi no banheiro aí eu falei você quer ver que ele veio só fazer palhaçada chegou lá fui tirar a fralda dele pra ele fazer na privada e ele fez gente então significa que tá dando certo tá dando efeito então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo compartilha aí comenta aqui embaixo você mamãe que tá aí nessa fase de desfraude do filho de vocês se tá sendo fácil ou difícil por aí porque por aqui por enquanto parece que tá até fácil mas é isso gente Deus abençoe vocês obrigado por assistir não esquece do gostei do gostei de se inscrever de compartilhar de comentar muito pro nosso canal crescer tá bom beijo Lucas tá aqui ó no soninho tá cheio de sono né então é isso beijo fui até o próximo vídeo tchau tchau